...representante da Bulgária. Agora é a vez de Lala e Uzi Fová defendendo o Azerbaijão. Aplausos Aplausos Muito expressiva e muito feliz também na escolha, representando um pouco de Charles Chaplin. Lala e Uzi Fová, mais uma se apresentar com a bola. É linda a apresentação, ela explora bastante as combinações de passo de dança, explora bastante essa parte da expressão, até vestimento ela fez com que combinasse com acompanhamento musical. O grande problema da Uzi Fová realmente são as dificuldades corporais, ela é uma ginasta que tem dificuldades de valor não tão alto e ela ainda tem faltas na execução. Mas o manejo do aparelho, olha, a gente vê a expressão ali, facial, isso é valorizado. De novo? Ela busca o tempo inteiro isso, então é uma coreografia agradável de se assistir. O público vibra, o público gosta muito, porque além de dificuldade, a gente vê essa parte artística, a parte de arte mesmo da ginástica rítmica muito bem representada. Um dos grandes.